Não há satisfação Nem riqueza terrenal Se tu negas ao Senhor Essa vida só é um sonho penal Quando andamos em seu amor Trinta peças de prata Deram por Jesus Trinta peças de prata Por quem era a luz Eu também tenho culpa Diz tua morte cruel Sempre rogo a Deus me perdoe Por ser tão infiel Uma cruz pesada Levou meu Redentor Pra salvar o homem vil Quando eu destrezava o incomparável amor Sua cruz Sua cruz assim me uniu Trinta peças de prata Eram por Jesus Trinta peças de prata Por quem era a luz Eu também tenho culpa Trinta peças de prata Eram por quem era a luz Eram por quem era a luz Eram por quem era a luz Sempre rogo a Deus me perdoe Por ser tão infiel Eram por quem era a luz Eram por quem era a luz Eram por quem era a luz Eram por quem era a luz